Você vai encher o tanque do seu carro, vai encher o tanque. A bomba acionou lá do posto de gasolina, acionou e ganhou. Aí tem uns frentistas que eles burrifam mais um pouquinho para completar as moedinhas, arredondar o valor, estraga seu carro. Não vai apresentar no momento, na hora não apresenta o problema. Mas futuramente vai apresentar, que eu já andei trocando bomba do tanque de gasolina e pesquisando sobre esse assunto, conversando com alguns mecânicos, é realmente isso daí. Porque ela já tem um limite certinho, quando acionou já é um limite certo. Se passar a gasolina por cima da bombinha, começa a dar problema. Começa a dar problema pensar que não perde a bomba do tanque. Não é baratinho não. Não é baratinho não. Então, ó, guarda essa aí. Guarda essa aí. Chegou lá para encher o seu tanque, avisa o frentista, ó. A bomba acionou, não precisa de pôr mais gasolina não. Tem uns que burrifam até R$2 a mais, R$3. A gasolina chega lá na boca do tanque. Estraga rapidinho a sua bomba de gasolina. Quem Madeleine? Usu. Eu sou. Obrigado.